Olha Bruno, eu tenho a impressão que nem mesmo o Tite, que é um cara sempre muito otimista, ele poderia imaginar que teria três semanas como ele teve essas últimas no Corinthians, de maneira tão positiva, porque ele conseguiu contra o Alcecaldas, que eram confrontos de muita tensão, liquidaram na primeira partida aqui. Teve um jogo contra o Palmeiras no meio do caminho, que venceu jogando lá na Arena do Adversário, ainda com o time misto, e hoje ganhando o São Paulo aqui, ou seja, foram três semanas intensas, mas que o Tite sai por aqui, o homem está feliz da vida, um começo realmente muito bom do Corinthians, Noreg, nessa partida de hoje, como o Bruno tinha dito aí no começo do jornal, praticamente o São Paulo ficou com a bola mais tempo do que o Corinthians, mas criou muito poucas chances claras de gol, que o goleiro tem que defender, aquela coisa toda. É, o Corinthians foi muito mais objetivo que o São Paulo, o São Paulo foi um time sem profundidade, jogou de lado, ele não teve como tirar a barreira defensiva do Corinthians ou passar por ela, abrindo essa barreira ou penetrando por essa barreira. E o Corinthians, quando recuperava a bola, era sempre muito rápido. Para a gente ter uma ideia da diferença, o placar aqui foi 2x0, mas o Alcecaldas perdeu por 4x0, criou mais chances do que o São Paulo criou nesse jogo aqui. Deu mais trabalho para o Corinthians do que o São Paulo deu. E essa intensidade de jogo, o volume de jogo que o Corinthians tem, incomoda muito o adversário. O adversário pega a bola, tem dois, três marcadores do Corinthians perto, ele já dava cutucado, usa o corpo, incomoda, e o São Paulo não conseguiu sair disso. A gente estava vendo aí o primeiro gol do Elias, né, que foi, começa com ele lá no meio, uma tabelinha ali do Danilo Conjados, e o Elias já estava lá na entrada da grande área, para pegar sem deixar cair no chão, lindo toque, fazendo 1x0, isso com 11 minutos do jogo. Você vê tudo errado, né, o Souza voltando ali para pegar, o Denilson sai para o bote e depois não acompanha, o Maicon não marca ninguém, fica vigiando o Renato Augusto, que está completamente fora da jogada, não vai participar da jogada, e nesse espaço que sobra, entra o Elias para pegar com muita categoria e fazer um belo gol. E a partir daí o Corinthians começou a fazer aquele joguinho de bloquear mais o meio, de garantir bem a sua defesa, São Paulo fez muito isso, né, bola aérea, falta, escanteio, bola sempre alta para dentro da grande área, e mesmo assim sem obter grande sucesso. Nem a bola parada, que é uma característica muito forte dos times do Muricy, funcionou hoje. Sempre a bola parada perigosa, não batida desse jeito, assim como tem sido batida sem violência, né, e sem curva para dentro da área, tirando do goleiro. Essa talvez tenha sido a mais perigosa no escanteio do Ganso aí, mas mesmo assim sem muito treinamento. O Corinthians dá a impressão durante o jogo que está se fingindo de morto, né? Eu estou aqui, estou segurando o resultado. O zero está bom, eu vou ficar aqui. Aí de repente pega a bola, tum, tum, dois, três toques, está criando uma oportunidade. E esse meio campo, né, William, com o próprio Danilo que toca bem, o Jadson, o Elias, Renato Augusto, com toques de primeira sempre muito rápidos, né, eles tumultuam a defesa adversária. Toques envolventes de primeira, com qualidade, envolve aí quando a gente vê o lance que originou o segundo gol, a gente já falou aqui, né, Milton, que foi um lance faltoso do Emerson, mas você vê, ele espera, o Elias penetra, e aí o Jadson com muita tranquilidade consegue driblar, mais um escorregão na partida, o que facilitou a finalização dele. Mas o Corinthians tem sido muito envolvente nessa troca de passes, passes rápidos de primeira. E aí se você não tiver com um time bem montado, bem armado, você sofre como o São Paulo sofreu, até porque o Muricy também já modificou a escalação seis vezes nesse início de temporada. É difícil de você dar esse entrosamento defensivo também, Milton. É isso que eu ia dizer, né, porque o São Paulo mexeu pela sexta vez, escalou um time diferente, o Corinthians vem praticamente com o mesmo time, desde o primeiro jogo lá do Campeonato Paulista, desde os jogos contra o Once Caldas. A única alteração foi essa saída do Guerreiro suspenso para a entrada do Danilo, né, o resto do time é tudo a mesma coisa. E o padrão, né, porque perdeu o Lodeiro, que seria o titular, pelo menos nesse início de temporada, segundo o próprio Tite tinha falado. E aí entra o Jadson, mas com o padrão já montado. Quando você perde o Guerreiro, que talvez fosse um temor, porque é um jogador com uma característica meio que única no elenco, agora chegou o Wagner Love, aí você vê o Danilo, que consegue fazer jogos, seja na meia, seja de um falso centroavante, e dá esse volume, ajudar a equipe a não perder a característica dela de toque rápido. Muito bem, e até o final, o Danilo ainda teve duas chances em chutes de fora da grande área, mas hoje o pé não estava tão bem calibrado, embora ele tenha participado muito bem do jogo.